O pecado continua sendo pecado, tudo que é pecado não pode entrar na igreja. Eu sei que muitas pessoas estão aborrecidas com a nossa igreja, porque muito pecado, muita vaidade, muita coisa que antes não tinha e agora tem. Eu sei disso, eu vejo, eu estou enxergando. Ah, irmãos, Jesus está triste. Tenho contra você que deixasse o primeiro amor. Amor, aleluia. Mas eu conto com vocês, eu conto com vocês para orar pela igreja, Deus e amor. Para orar por mim, para eu sempre falar o que Deus mandar eu falar. Orem por mim em nome de Jesus. Jesus, eu preciso da oração de vocês, para não me calar, não ficar calada diante de coisa que eu vejo que é antibíblico. Dar uma palavra também a minha mãe, presidente da igreja, Deus e amor. Eu sei que ela quer transmitir e transferir a vocês e compartilhar com vocês o que está em seu coração. Então eu gostaria que ela viesse até aqui para também dar uma palavra a todos vocês. Quem está feliz com o Senhor, dá glórias ao Senhor. Estamos vivos, vencemos mais um ano na presença de Deus. Aleluias. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Aleluia. Noite maravilhosa. Noite maravilhosa. Começando um novo ano na presença de Deus, na casa de Deus, na casa do Pai. Coisa linda. Esse ano é um ano maravilhoso, porque é o ano do renovo. Aleluia. A igreja será renovada. Aleluia. Cada um de nós seremos renovados. O Senhor nos abençoará mais. Usará mais cada um de nós. E será uma benção. Aleluia. Como Deus falou para Abraão, serás uma benção. Ele está falando para cada um de nós nesta noite. Que seremos uma benção na mão dEle. Aleluia. Eu estava vendo, lendo a Bíblia hoje, ali em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Coisa linda. Coisa linda. Deus falou com aquela igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Lembra-te, pois, onde caíste. E arrepende-te, arrepende-te. É, é o dia de arrependimento. É o dia de renovo. De começar um novo ano. Esquecendo as coisas para que para trás ficam. Vamos seguir. Avante esse ano de 2024. Vai ser um ano maravilhoso em nossas vidas. Quantas vezes nós deixamos nosso primeiro amor. Quando nós nos convertemos, era aquele amor puro, sincero, forte para nosso Deus. Mas o tempo vai passando. É igual um casamento, né? Quando nós conhecemos nosso amado, nós estamos com aquele amor forte, puro. Levantamos de manhã, lembrando, pensando nele. Vamos dormir à noite, pensando nele. E assim que Deus quer que nós tenhamos esse amor por ele. Mas, com o passar dos dias, as lutas, a prova, tanta coisa que acontece em nossa vida. E o amor vai se esfriando. Não lembra tanto de Deus. Não lembra tanto de Deus. Não fala tanto com Deus. Não ora. Não vem tanto a igreja. O amor vai se esfriando. E Deus falou, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Hoje é dia de renovo, de recomeço. Começar tudo de novo. Vamos nos convertir, conversar a Deus hoje de novo. Vamos aceitar a Jesus hoje de novo. E levantar pensando nele. Vamos passar o dia orando, falando com ele. A noite pensando nele. O amor voltar para nós. Porque lá diz em Apocalipse. E pratica as primeiras obras. Que as obras maravilhosas de oração, jejum, de amor, de doutrina. Nós vamos esquecendo. Deixando para lá. O que era pecado ontem e hoje não é mais. É assim que a Bíblia fala. Ontem era pecado e hoje não é pecado mais. Mas, irmãos, é raro um pregador que sobe no púlpito e fala contra o pecado. É só a bênção estar chegando. É só isso. Só a bênção. Só a vitória estar chegando. Só isso. Eu estava ouvindo a pregação do Lorival esses dias. Falando contra o pecado. Que coisa maravilhosa. Ele vai voltar a falar como falava antes. Contra o pecado. O pecado continua sendo pecado. Tudo que é pecado não pode entrar na igreja. Eu sei que muitas pessoas estão aborrecidas com a nossa igreja. Porque muito pecado. Muita vaidade. Muita coisa que antes não tinha e agora tem. Eu sei disso. Eu vejo. Eu estou enxergando. Ai, irmãos. Jesus está triste. Tenho contra você que deixasse o primeiro amor. Aleluia. Mas eu conto com vocês. Eu conto com vocês. Para orar pela igreja. Deus e amor. Para orar por mim. Para eu sempre falar. O que Deus mandar eu falar. Orem por mim em nome de Jesus. Eu preciso da oração de vocês. Para não me calar. Não ficar calada adiante de coisa que eu vejo que é antibíblico. Oh, glória a Deus. Eu sei que muitas pessoas estão dando glória a Deus. Porque estão como eu. Aborrecidos com muitas coisas. Mas, orem por mim. Orem por mim. Orem pela igreja. Para que Deus nos dê força. Para a diretoria. Não se calar adiante do erro. Não se calar adiante do pecado. Porque assim Deus vai se agradar mais de nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Ah, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. São essas as minhas palavras. Em nome de Jesus. Aleluia. Compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus. Para que muitas vidas sejam salvas e libertas. E edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.